Olá pessoal, hoje eu vim indicar mais um nacional pra vocês, só que o nacional agora além dela ser autora, ela também é booktuber. Eu vou deixar o link dela aqui, no canal dela, tá? Pra vocês conhecerem, eu também acompanho ela. Que é a Thaís M. de Lima, ela escreveu Liv e Tel, tem menos de 100 páginas. Mas é um livrinho curto, ele rápido, ele é um dia, então vamos lá conhecer essa história. Esse livro, ele foi publicado de forma independente, eu comprei direto com a autora, então o meu veio autografado. E eu vou mostrar rapidamente como ele é bonito. Olha aqui, gente, a contra capa aqui, a ampliação. Aqui tem o título, aqui tem um prefácio da autora, já com o menino tocando violão, achei muito bonito. E aqui, cada início de capítulo começa assim. As folhas dele são bem grossas, a diagramação é grande, a leitura é muito rápida. Aqui vamos conhecer, obviamente, a história do Liv e da Tel, que é o nome dos protagonistas. Eles são amigos a longa data, ela é a filha única do prefeito, então ela tem bastante money, né? E ele é mais humilde, ele ajuda a mãe dele a levar a vida dele, a pagar as contas, a pagar a faculdade, né? Ela é estudante de direito. E o Tel sempre foi apaixonado pela Liv, desde o primeiro instante em que ele a viu, ele é apaixonado por ela. No entanto, a Liv, ela namora o Marcos, ele também é estudante de direito, os dois estudam juntos, né? E o Tel, ele sabe que nunca teria uma chance com ela. Além dele ser pobre, né, ele nunca insistiu, porque ela tem que estar firme, fixa com o namorado dela. Até que um dia, inesperadamente, acontece um incidente que abala a amizade dos dois, que abala o namoro da Liv. E esse incidente acaba desentruturando a vida da Liv completamente. Ela acaba perdendo pessoas, ela acaba enxergando a verdadeira face de algumas pessoas. E o Tel, mesmo assim, ele não tem coragem de se aproximar dela, de chegar até ela, contar o seu amor por ela. Após o incidente, a mensagem dele fica bem apalada, né? Eles têm uma briga feia. E eu não vou contar mais, porque esse livro é muito curtinho, gente. Só pode dizer que é uma história clichê. Sim, é clichê, é aquele romance clichê, só que não é forçado. Eu até falei no Lidos do mês que ele não é forçado. Se fosse forçado, eu falaria. Vocês sabem que eu falo, né? Como o troço, não vai. Mas eu gostei, porque é tão fofinho. Ele é um romance que te instiga, ele te inspira. Ele é um romance que te inspira, que te instiga, que faz você enxergar, dar valor às verdadeiras amizades, aos verdadeiros amores. Você pode contar com o apoio da sua família. E é muito fofo. Gente, esse Tel, sabe aquele menino dos nossos sonhos? É o Tel. Gente, vocês vão se apaixonar por esse personagem. Que casal mais fofo esse Tel, maravilhoso. Eu não sei se vai ter link da Amazon aqui pra vocês. Não vou deixar o contato da autora pra vocês comparem diretamente com ela, caso vocês se interessarem. Gente, pra quem ama comandos clichê e fofo, sem forçar, mas aquele fofo de suspirar e você acabar com o sorriso no final da história, eu recomendo pra vocês. Aí eu quero saber se vocês conhecem a Thaís, o canal dela, se vocês já conhecem esse livro, se esse caro com vontade de ler. Vamos começar aqui embaixo, ok? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais.